Convocando novamente o nosso professor de faculdade, mas agora não como professor de economia, mas como repórter do Paranaclube, que traz as informações do tricolor. Tricolor que, por causa dessa pandemia, parece que teve um benefício aí com relação à questão trabalhista. É isso, professor? Ensina pra nós, ou melhor, explica pra nós aí, professor. Pois é, Morandê, retorno aqui no Placar Transamérica, agora pra falar um pouquinho do Paranaclube. O Paranaclube, que naturalmente segue, como as demais equipes, treinando em casa, todos os atletas treinando em casa, e recebendo toda a orientação, acompanhamento dos preparadores físicos, de forma remota, através das plataformas de videoconferência. Então, os preparadores físicos estão trabalhando com os atletas, só que os atletas todos trabalhando em casa pra tentar manter a forma física. Enquanto isso, o presidente da Federação Paranense Futebol, em contato com o doutor Beto Preto, que é o nosso secretário da Saúde aqui do estado do Paraná, tentando já ver uma possibilidade do futebol voltar, pelo menos, a treinar dentro de campo e tal, né? E até porque o futebol, como é também uma atividade econômica, também precisa voltar a ter renda. E enquanto não tem a renda, o Paranaclube, lá através do seu presidente Leonardo Oliveira, conseguiu, junto à Justiça do Trabalho, que durante esse período da pandemia, o ato trabalhista não precise ser pago. O que é o ato trabalhista? Lá no final do ano de 2017, o presidente Leonardo Oliveira conseguiu um acordo trabalhista, né? Com todos, envolvendo praticamente todo o passivo trabalhista do Paranaclube, que seria pago através de 20% das receitas que o Paraná obtivesse. Então, com esses 20%, não compromete o restante da receita que serve para que o Paraná possa dar sequência na sua vida. E esses 20%, então, ele já é separado para esse ato trabalhista. E agora, durante esse período da pandemia, o presidente Leonardo Oliveira conseguiu, junto à Justiça do Trabalho, que fosse suspenso esse ato trabalhista durante esse período. Até porque a receita do Paranaclube caiu significativamente, não consegue ter patrocínio, porque não tem o que expor para uma marca. A verba da televisão, a Rede Globo, fica de pagar somente depois que começar o campeonato. Então, quer dizer, enquanto não começa o campeonato, também não entra dinheiro da televisão. E não tem dinheiro de bilheteria. Enfim, o Paranaclube hoje vive apenas da mensalidade dos sócios. Então, pelo menos nessa parte da renda, ela não é destinada esses 20% para o ato trabalhista, ficando esse valor integralmente para o Paranaclube para manter o salário do pessoal em dia, ou tentar manter o pessoal em dia e manter os custos fixos que o Paraná tem durante esse período. Então, o presidente Leonardo Oliveira conseguiu essa suspensão do ato trabalhista provisoriamente até o retorno, quando o Paraná voltar a ter verba de televisão, de bilheteria e tudo mais, que esperamos que seja o mais breve possível. Enfim, são essas as informações também do Paranaclube. Retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Que mora!